You can't take it back, no I've got so much left to say I'll take my words and walk away Oi galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do ArturFS Bom, hoje estamos aqui então fazendo um videozinho aleator pra vocês, né? Hoje então a gente vai estar comentando um pouco sobre o Farm Summeter 2017 No caso 17 aqui, né? Mas nem fala 2017 que é a mesma coisa E tá aí galera, finalmente saiu a pervenda dele na Steam E... aqui como vocês podem ver, ó Eu vou estar comentando em geral o jogo, né? Vai ter a marca da... com a parceria da AGC, ó Que é a Agico, né? Que fabrica o motor dos Tratores da Valtra, da Challenger E da Massa e da Fendt, atualmente, né? E eles acabaram fazendo a parceria com o game aí E... é nessa versão do jogo que vai lançar no final de outubro de 2016 agora Vai ter esse extrator, né? Então, como vocês podem ver Isso aqui não é o jogo em si, né? Daqui é só mais uma ilustração que eles fizeram aí De cara dá pra ver que isso aqui não é o jogo, né? Porque... a diferença dessa foto aqui pra essa foto Olha o fundo com o que é aqui Isso sim eu posso afirmar que é o jogo, ó E isso daqui eu posso afirmar que é o jogo também, ó Essas duas fotos aqui eu posso afirmar que é o jogo Deixa eu ver se tem alguma foto aqui Isso daqui também não é o jogo, né? Ainda que é mais ilustração também, ó Tá muito... ilustrado pra ser o jogo aqui, ó Como vocês podem ver como eu acabei de falar A diferença entre uma foto e a outra, ó Mas isso daqui, ó Eu, pelo meu ponto de vista, afirmo que é o jogo em si, né? Aí, ó Como vocês podem ver Daqui tá com bem cara de seu jogo mesmo E... Dá pra ver que os gráficos vão estar muito melhor, né? Em questão de física também Espero que muda bastante E aqui, então Tá finalmente o que a galera quer O que a galera... O que interessa pra nós, ó O preço do jogo, ó Tá no valor de 100 reais na pré-venda, né? E eu aconselho comprar o jogo desde já Porque depois que... Depois que o jogo lançar Eu acredito que... É... Fica mais caro, né? Então eu aconselho vocês comprarem aqui na Steam já É... Porque vai estar sendo mais em conta, né? O jogo, então, aqui Eu tenho um jogador Multiplayer Que é no caso 5 player Multiplayer Cooperativo Aqui é Multiplayer em plataformas E outras coisas também, ó Os idiomas também vai ter aqui A mesma coisa do Forming 15 Que é o português no Brasil Que é a nossa linguagem aqui O inglês, o francês, italiano, alemão, espanhol, tcheco O holandês, húngaro, japonês, coreano, polonês, português, romeno, russo, chinês simplificado, chinês tradicional e turco, né? Aqui tá um pouco falando sobre o jogo, né? E outra coisa interessante pra mostrar pra galera aqui também É os requisitos do jogo, ó Que já foi lançado aqui na Steam É... Não mudou nada do Forming 15, né? A única coisa que muda é que tem que ter 6 dicas de espaço livre no HD Mas em questão tá aqui, ó Windows 7, Windows 8, Windows 10 Processador 2 GHz Intel equivalente MD dual-core Processador Que aqui tá em inglês, né? Tá meio estranho de ler Memória 2 GB de RAM só Apenas, né? Lembrando que aqui é requisito mínimo Acredito que no requisito recomendado deve ser o dobro de RAM Deve ser uns 4, por aí Pra rodar bem, né? Flaca de vídeo-mine Vídea, GeForce, GTS 450 séries Ou uma AMD 6670 É... No mínimo de 1 GB, né? Vamos, vamos pôr aí com o Marge nos requisitos recomendados Uma... Uma placa mediana aí que aguenta o jogo Vamos pôr uma GT 730 de 2 GB E na versão mais atual Uma... GTX 750Ti de 2 GB também De 1 GB até vai Mas vamos pôr aí de Marge uma... Uma de 2 GB, né? E um processador aqui Então, daí me deu um FX6300 Lembrando, tô falando aqui o... Eu tô falando o... O meu ponto de vista no CX recomendado Pra o jogo ficar bacana Um processador, então, como... Acabei de falar, um FX6300 E... Na parte da... Da Intel um... Um i5 aí, um... Sei lá, um 4440, sei lá Aqui, então, tem a conexão Que você tem que ter conexão com a internet pra jogar multiplayer Como eu falei, 6 GB de espaço disponível E... É isso aí, né? Então, tá aí o jogo, ó Vou pôr um pouquinho aqui do trailer pra rodar aqui agora Aí vocês examinam aí com mais detalhes Mas lembrando, esse trailer aqui é uma mentira Esse trailer aqui é uma farsa do jogo, né? Tá, ué... Eles pegaram... A cena real... Real mesmo E... Remoldar Tipo, sei lá como posso falar Refizeram aí... Os gráficos do jogo, né? Mas esse daqui... Eu acredito... Tá na cara que não é o jogo em si, né? Mas vamos lá, então Tchau, tchau Tchau, tchau Então tá aí, galera Como vocês viram aí Dá pra ver que o jogo tá muito... Vamos dizer, o jogo não, né? O trailer do jogo tá muito... Ilustrado, pra ser verdade, né? Então, só voltando O que eu acredito E o que eu quase tenho certeza Absoluta Que essas duas imagens Que são o jogo em si, ó Aqui são o screenshot do jogo Jogando, né? Mas... Então tá aí, galera Vamos aproveitar agora Que o jogo tá nesse preço Porque eu acredito que Depois da pré-venda Depois que o jogo lançar, no caso Vai aumentar esse preço Então vamos... Vamos dar um jeito de Ranjar um dinheiro E comprar esse jogo agora Porque o negócio tá... Tá foda, galera Então só recapitulando aí também O jogo vai ser lançado no final do ano Que no caso é em outubro de 2016, né? E... Tá aí, galera Então eu espero que todos tenham gostado desse vídeo É um videozinho mais... Aleatório no canal, né? Só pra trazer informações sobre o... Farming Twitter 17, beleza? Então é isso aí, galera Grande abraço a todos Fiquem com Deus E lembrando Deixe o like Comente o que você achou do vídeo E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo, né? Então é isso aí Grande abraço Valeu e fui! Tchau, tchau